pelo prazo máximo de 15 minutos para se pronunciar caso tenha interesse. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Presidente. Com a palavra o vereador Willian. O presidente, não está dando para ver o tempo, mas... A princípio, manifesto da mesma maneira que nos demais procedimentos. Ou seja, com indícios de que a prática tenha sido irregular, não vejo por que não votar pela cassação. Se não há indícios, como já fiz em outra hora, manifesto a minha dúvida até que provas mais robustas possam ser incorporadas. Nesse momento, nós temos que fazer o nosso juízo de valor a partir de tudo aquilo que foi carregado nos autos, e também o nosso sentimento em relação ao hora denunciado, enquanto colega nesta casa, de se verificar o efetivo trabalho prestado pela servidora Adriana Aparecida Santos, que conheço das aludidas folhas de ponto, que são ditas na denúncia, que foram objeto de questionamentos durante os depoimentos, de fato ele se deu, e a própria defesa assim também cuidou de dizer na sua peça, que se tratavam de assentamentos de forma britânica. Ou seja, aqueles assentamentos de meio-dia às 18. E o nosso exercício é entender por que a servidora Adriana Aparecida dos Santos, ou Silva Santos, assinalava meio-dia às 18, sendo que não comparecia diariamente para trabalhar. Nós tivemos o cuidado de buscar depoimentos que foram, de certa forma, até trazidos pela defesa, mas de forma pontual, ou seja, alguns extratos, mas que, para a formação do meu juízo de valor, eu não posso deixar de registrar. Agora, nós tivemos dois momentos em que essa servidora, de nome Adriana, compareceu perante o Ministério Público. Em dezembro de 2018 e depois, salvo engano, em 2019, em 15 de maio, depois que a operação já tinha sido deflagrada. Em dezembro de 2018, ela, questionada quanto tempo que ela trabalhava na banca de pesponto, ela disse que há três anos, mas trabalhava com 40 pares, ficava até 11 da manhã em casa, depois saía para poder fazer o serviço que o Valdir pedia. Que, há uns cinco meses, após parar de trabalhar para Valdir, aumentou sua produção fazendo 300 pares por dia. e isso foi trazido pela defesa. Ocorre que, não sei se por um lapso da servidora, ela foi exonerada somente em 1 de outubro de 2018, portanto, dois meses e meio antes desse depoimento. Isso tem que ser levado em conta. Questionado se trabalhava em serviço externo de segunda a sexta, de 12 às 18 horas, afirmou que não. Somente fazia esse trabalho quando Valdir mandava. E que isso ocorria duas ou três vezes por semana, no máximo. A defesa alegou que o trabalho eventual, ele não pode ser considerado um peculato, uma irregularidade e não um crime. A declarante ainda disse que o seu esposo e o cunhado trabalhavam para a campanha de Valdir no sentido de pedir voto, mas não associou a sua contratação ao fato de ter se trabalhar, dizendo que foi por livre e espontânea vontade. A declarante disse que considerava, entre aspas, bobeira ficar andando, porque não adiantava nada tentar reivindicar melhorias, pois nada era catado. Que, por exemplo, a declarante pediu um quebra-mola para a sua rua, mas disseram que não poderia ser colocado. Isso acaba inviabilizando aquele argumento de que as demandas aconteciam em função da assessora. E ela disse que ela gastava umas três horas para poder fazer o serviço, ou seja, não fazer o serviço externo de meio-dia às 18 horas. E, por fim, não autorizando a quebra de sigilo fiscal bancário e telefone. Mais adiante, quando ela retorna ao Ministério Público, dessa vez já com a Operação Cobold deflagrada, tudo aquilo que vocês sabem, inclusive temos aí as matérias jornalísticas juntadas aos autos, então, em 15 de maio, ela foi chamada novamente. Ela confirmou, portanto, o teor dessa declaração dada em dezembro, disse que era contratada dele, entre aspas, para responder o seguinte questionamento, por que assinou as folhas de pontos se não comparecia diariamente no prédio da Câmara para trabalhar? A resposta é que era contratada dele. Seguia as ordens dele. Por isso, não trabalhava diretamente no prédio da Câmara, diariamente, de 12 às 18 horas. A declarante também disse que, ao assumir o cargo público de assessora parlamentar, não procurou interar-se sobre o que previa a lei municipal a respeito. E disse, entre aspas, eu fazia o que ele mandava. Eu até tirava umas fotos de eventos na Câmara. Que questionada por que assinava as folhas de pontos, fazendo constar o horário na Câmara das 12 às 18, afirmou que, abre aspas, não marcava a hora, só assinava. Que questionada, então, quem marcava os horários na folha de pontos, a declarante apenas afirmou que eles, lá no gabinete, não especificando a pessoa, que a declarante reconheça as assinaturas das folhas de pontos, as quais foram exibidas, mas que, no entanto, afirma que a letra que escreveu os horários não é a sua. Quando eu pegava, já estava assinada, se referindo à assinatura do responsável, no caso, o vereador. Que as folhas também já estavam com inscritos das horas quando a declarante as pegava para assinar. Que a declarante reafirma que era branca quem telefonava para a declarante comparecer no gabinete para assinar as folhas de pontos. Que a declarante desconhece quais as funções do assessor parlamentar, e só aceitou o cargo porque Valdir lhe disse que, abre aspas, era para tirar fotos, olhar postes com lâmpadas queimadas e avisar ao Valdir. Que o Valdir, às vezes, pedia que eu, para eu ir à Câmara fazer fotos de eventos que ocorria lá. Que não se lembra especificamente nenhum evento que tirou fotos. Que a declarante não sabe precisar quantas vezes foi à Câmara para a cobertura desses eventos. Que fazia parte do meu serviço tirar foto das quadrilhas de festas juninas que Valdir organizava. Que essas quadrilhas aconteciam às cestas à noite. Questionada se elaborava relatórios acerca de serviços externos que desempenhavam, ou seja, das fotos dos buracos, da iluminação pública quebrada, afirmou que não. Eu apenas falava com ele. Que, questionada como Valdir controlava o trabalho que a declarante realizava, afirmou que não havia controle. Que a declarante andava pelas ruas duas a três vezes por semana e gastava de três a quatro horas. Que a declarante nunca recebeu ordens de Valdir para cumprir o expediente na Câmara. Que a declarante não tinha contato com outros vereadores ou assessores de outros vereadores. Isso, de fato, é verdade, pois, vendo a foto da servidora, não recordo ter visto a mesma em nenhuma ocasião nessa casa. Questionada porque acredita que Valdir escolheu para receber um salário de R$ 2.300 por mês para trabalhar de forma como a declarante se planou, disse que, abre aspas, porque eu pedi voto para ele, eu fiz campanha para ele. Que, questionada se a declarante recebia pedidos da população para serem levados a Valdir relativos à doação de materiais de construção, marcação de exames e consultas médicas, afirmou que não. Valdir é muito certo com as coisas dele. Ele pode ter errado no caso da minha contratação, mas ele é muito certo com as coisas dele. Fecha aspas. E, ainda que a declarante nunca elaborou o memorando de projeto de lei para Valdir. Nessa questão de se fazer parte do serviço, tirar fotos, sobretudo de quadrilhas, de festas juninas de Valdir organizava, eu não saberia, nesse momento, indicar se essa organização de eventos particulares descaberia ao vereador, e nem mesmo se tais eventos aconteciam durante o ano todo, que é o que eu gostaria de ouvir, do hora denunciado, assim como a sua defesa no momento oportuno, haja vista que ela resumiu esses momentos. também foi ouvida a senhora Elis Regina Batista, que faz parte dos autos da denúncia, que a Adriana não comparecia à Câmara diariamente para trabalhar, que a Secretaria de Obras inclusive pedia para tirar foto dos postes, inclusive à noite, para certificar que a lâmpada não estava acendendo. Questionada por que preencheu os horários como se a Adriana tivesse comparecido na Câmara de 12 às 18, ela afirmou, abre aspas, todo mundo faz assim, fecha aspas, que era de praxe, que a Erenice falava que tinha que preencher os horários. Erenice, servidora do departamento pessoal, que em seus depoimentos perante essa casa, todos sabem, disse que o horário era para fins de comprovação, o ponto, e não para fins meramente burocráticos de pagamento. Já Valdir também falou ao Ministério Público após a operação Cobolt e questionado sobre quanto tempo Adriana se dedicava às tarefas que o delegava diariamente. afirmou que, difícil estimar, que nem todo dia o declarante passava tarefas para Adriana e dependia das demandas da população. Que Adriana não apresentava relatórios dos serviços que desempenhava, mas o declarante tem confiança nela e sabe que ela executou o que o declarante determinou. que o declarante não tem conhecimento das atribuições do assessor previstas em lei e que Adriana não apresentou qualquer projeto de lei. Outros documentos apenas comprovam vínculo de contratação, de exoneração e cabe à defesa colocar seus questionamentos porque há indícios, sim, de que ela não cumpria a jornada para a qual foi contratada. como eu disse na questão do vereador Gilmar da farmácia, a lei não pode permitir através de uma brecha, vamos dizer assim, que os servidores contratados compareçam quando bem entendem essa casa. Caso assim fosse, nós deixaríamos que eles ficassem em casa e apenas ligaríamos quando precisássemos de alguma demanda. A lei diz que existe uma jornada e que o trabalho externo é uma excepcionalidade quando há expressa autorização do vereador. A expressa autorização do vereador ela é escrita, ela é expressa. ou, caso contrário, existe anuência em ponto. Não considero o caso do vereador Valdir tão grave como o do vereador Gilmar, mas também não o considero tão leve como o do vereador Valdir mecânico, no qual tanto eu quanto outros colegas teriam visto o seu assessor algumas vezes aqui na Câmara. No caso da Adriana, eu confesso para o Valdir que se quer vi ela, se ela comparecesse aqui, não saberia de quem se trata. Presidente, não vou extrapolar o tempo, vejo que temos apenas poucos segundos, então, não acredito que tenhamos um quórum de cassação, mas, do meu ponto de vista pessoal, eu entendo que a servidora Adriana não prestou os serviços para o qual foi contratada nessa casa. Obrigado a todos. mais algum vereador? Com a palavra o vereador pastor Giovanni. Boa tarde a todos, nós estamos aqui na terceira sessão de cassação e eu creio que como como eu estou sentindo os demais também, eu creio que pode estar sentindo uma certa tranquilidade, porque a primeira por ser tão nova, a segunda já não tanto e a terceira muito menos, diante até da forma da gente poder relacionar o nosso conjunto de ideias para trazer o juiz de valor. E a gente percebe que há uma particularidade em cada um dos relatos, eu creio que o fato do colega não fazer uso, de algum dos colegas fazer uso da palavra, não quer dizer que ele não avaliou os pontos tanto da defesa quanto do denunciante, quanto do parecer jurídico, prévio, final, e às vezes a gente fala aqui que é o meu caso, eu não ia fazer uso da palavra como não fiz uso nas duas primeiras, exceto em algum ponto só muito objetivo, e o que eu tenho aqui nessa condição para me poder avaliar é o meu voto, ele é muito meu, não pertence a ninguém e se fosse um voto aberto, eu estaria votando aberto, mas como é voto fechado, eu vou manter o meu direito de expor o meu voto, sabendo da minha condição, da minha tranquilidade de poder estar aqui mais uma vez avaliando tanto o Gilmar, tanto o Valdir Mecânico, quanto o Valdir das Festas Juninas, e eu tenho um pensamento comigo que eu estou julgando a partir da vertical para horizontal, e não da horizontal para vertical, e isso me traz uma garantia muito grande, porque quando eu falo da vertical para horizontal, eu estou falando de cima para baixo, então é esta a minha tranquilidade, poder expor o meu voto que vai ser um voto fechado, e isso me garante tanto quanto se fosse um voto aberto, mas estou tranquilo, para que na hora da minha votação, até a minha fala, especificamente, eu vou dispensar a leitura de alguns pontos que eu fiz aqui, porque quando você faz a leitura, você pode, não estou discordando da forma do professor e de qualquer um dos vereadores, mas quando eu faço a minha leitura, naturalmente, eu posso dar munição para o vereador tomar uma decisão que às vezes não é dele, a minha, então eu quero manter o meu posicionamento, só de fazer esse esclarecimento dentro de uma condição muito tranquila que eu tenho, para não só na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, parece que não vai acontecer algumas aí, mas se vier a acontecer num tempo oportuno, eu terei o mesmo valor, porque eu estou tendo tempo para poder tanto ler agora quanto antes. Essa é a vantagem de estar aqui nessa mesa, se é que eu posso chamar esta de vantagem, de fazer as leituras e você vai compilando aqui nas suas ideias, vai partilherando aqui o que é e o que não é favorável ou contra o Valdir e que possa realmente cada um de nós ser bem autêntico e não ver uma questão que eu, graças a Deus, nem com Gilmar, muito menos com o Valdir e com ele, eu não tenho nenhuma questão pessoal, então, para mim, fica muito mais fácil fazer um juiz de valor. Obrigado. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? com a palavra, vereador Remirto. Boa tarde, presidente. Neste momento, cumprimento a todos que estão nos assistindo, os advogados que estão nos auxiliando, tanto faz da defesa como da acusação, os advogados da casa, os servidores, os que estão aqui presentes, a imprensa e todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet. senhor presidente, acho que eu já citei aqui, é um momento difícil para nós, você analisar os fatos, principalmente nós que somos, que estamos aqui há menos tempo, então, que muitos dos vereadores que estão sendo aqui julgados, eu nem conhecia, fiquei conhecendo na época da política, então, acho que a gente tem que analisar bem antes de julgar o fato, porque, às vezes, o fato é político, às vezes não é, mas cada um na sua consciência, igual foi falado, dá a sua opção, e o voto, já que é secreto, cada um tem que respeitá-lo, embora, é o que não tem acontecido, nas redes sociais, muita gente julga, igual eu sei que isso aí, meu nome já está falando na rua, alguém está soltando vídeo, falando que eu traí e tal, então, se o voto é secreto e é facultativo, é democrático, a gente tem que respeitar, eu acho que faz parte da ética, principalmente, quando a ética é aqui de dentro, é gente servidor, é gente que é assessor, que está aqui o dia inteiro com a gente, e depois fala que é traidor, então, onde está o respeito? Então, acho que cada um tem que ter o respeito, pelo seu voto, sim ou não. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando a fala do vereador Chiquinho, ele falou que iria apresentar um projeto para não ter mais assessor, eu também gostaria de colocar a minha ideia, aproveitando a fala do Chiquinho, de repente, esse trabalho que nós estamos fazendo, não tem mais jeito, se caçou o vereador, não caçou, até o final do ano ele vai receber, ou se não vai receber, está faltando pouco tempo, daqui uns dois, três meses nós teremos a política de novo, então, nós poderíamos aprender com a situação, acho que em nossa vida, eu posso falar, eu estou com 65 anos, então, já tenho uma caminhada, muito mais que os que estão aqui com a maioria, mas na vida a gente aprende que toda situação que a gente passa é uma lição, então, que essa lição, esse momento que estão passando, que nós possamos, para os próximos anos, para a próxima gestão, talvez fazer um projeto, não para quem não tem um assessor, mas que o assessor, ele passe para uma prova, ou que faça um processo seletivo, que o assessor não seja um cargo político, porque, aí você desvia da politicagem, porque muitas vezes você traz um assessor aqui que não tem competência, muitas vezes, até na escolha do assessor não é justo, porque o assessor trabalhou para você, o assessor vem de uma família grande, o assessor tem muito voto, então, você coloca ele para ser seu assessor, será que isso é o melhor para a população? Talvez isso seja melhor para você, que é vereador, você que interessa ser candidato, aqui eu coloco, eu sou um vereador que eu acho que deveria ter reeleição, que se não tivesse reeleição, você trabalharia pelos quatro anos que você foi eleito, então, você vai trabalhar pelo seu trabalho, aí sim, você está sendo um servidor da população, você está sendo um vereador que é servidor, e não uma carreira política, porque você coloca um assessor que vai te dar muito voto na próxima, então, você já está garantindo seus próximos quatro anos, e vem falar que o vereador de Nova Serrana não ganha bem, o vereador que ganha em torno de 6.500 livres, não condiz com a maioria da população de Nova Serrana, por quê? Aqui não exige uma profissão, não exige que o vereador tenha tantos cursos superiores, que tenha tantos diplomas, então, exige que ele tenha voto, então, às vezes, não é justo, mesma coisa do assessor, aqui, o assessor tem que ter um curso fundamental incompleto, então, o salário atualmente do assessor não condiz com a maioria da população de Nova Serrana, então, não acho justo, por quê? Então, se a casa quiser pagar bem um assessor, que ele ganhe igual ao vereador, que ele vai trabalhar o tempo integral, o vereador não é obrigado a estar aqui o tempo integral, mas que o vereador tenha preparo, que o vereador saiba fazer um ofício, que o vereador saiba falar, saiba conversar, saiba fazer um documento, que ele folga o vereador, então, de repente, nós poderíamos estudar com calma, não para agora, mas para as próximas, e nós vamos ter tempo para isso, para estudar, para que tenha um assessor de carreira, por exemplo, três assessores, então, você ganhou para o vereador, já tem um assessor que vai te auxiliar nesse sentido, e aqui nós temos bem, tem gente capacitada, tem o doutor Alessandro que é formado nisso, o doutor Alessandro é bom para isso, porque ele não vota em Nova Serrana, não tem interesse político nenhum, então, tem outros que são de Divinópolis, a doutora Marcia é de Bom Despacho, então, poderia preparar o assessor, então, a gente chegava aqui como vereador, você tinha um assessor que saiba te ajudar, então, isso aí, isso aí, diminuir esse problema que nós estamos passando, e poderia também, de repente, ter um assessor que é de confiança, então, esse assessor seu podia ficar na rua, então, a gente teria que estudar para que não acontecesse, porque o que eu estou vendo aqui, isso não é de hoje, isso vem acontecendo nessa casa há muitos anos, então, se a gente quiser combater o problema, não adianta votar nisso, vai continuar a mesma coisa, então, acho que nós devemos aproveitar a situação, vamos fazer, então, um projeto mais consistente, vamos estudar, vamos perder tempo, entre aspas, e vamos fazer um projeto que possa melhorar para o futuro, independente se eu estiver aqui, o Cabral, o Terezinha, o professor Willard, você, presidente, independente de quem for estar aqui na cadeira, que ele tenha essa condição, e que o assessor da casa seja uma pessoa respeitada pela população, e que ele enfrente uma prova, e que faça realmente uma carreira aqui dentro, e que ele seja um profissional, que bom que seria hoje os nossos gestores, o prefeito, se ele tivesse uma carreira profissional para administrar, porque hoje é complicado, você vai administrar muito dinheiro público no achismo, então, muitos prefeitos, não estou falando só do nosso, mas muitos prefeitos não têm essa condição de administrador, então, nós temos que mudar muita coisa, e nós, na nossa legislação, nós podemos mudar no município, então, essa escolha do assessor, cabe a nós, vereadores, então, nós podemos estudar melhor isso aí, para que o vereador chegando aqui, ele vai ter um curso de ética, ele vai ter um curso, talvez, de oratória, ele vai ter, a escola do legislativo existe para ir, vai preparar o assessor, para que o próximo vereador que tiver, o assessor está pronto para servir no seu gabinete, e ele já tem que bater o seu ponto, quando a Terezinha foi presidente da Câmara, ela queria que se fizesse o ponto para o assessor, parece que não foi aceito, então, se tiver o concurso, já é fixado, ele tem que estar aqui, está o horário, então, ele vai assessorar o vereador dentro da Câmara, aí, talvez, o vereador tenha um assessor fora da cidade, fora da Câmara, então, dentro da cidade, então, eu acho uma maneira que nós podemos melhorar nisso aí, eu acho que nós temos que estudar muito na época, porque foi falado que ontem aqui, até o doutor Nelson, com todo respeito, falou do Chiquinho, que se o vereador quiser dar seu salário para a entidade, tudo bem, mas se quiser, isso é de si, não funciona, então, de repente, poderia também ter uma lei que seria um vereador que taxasse um salário, por exemplo, vamos supor, em Nova Serrana, três salários, aí, não vai ter aquela corrida do ouro, vocês vão ver quantos candidatos a vereador vão ter esse ano em Nova Serrana, então, muitas vezes, não querendo julgar ninguém, mas tantos candidatos ali que tinham que passar numa peneira, não tem preparo para nada, não estou falando que eu tenho, mas pelo menos que possa melhorar a cidade e algum setor, e nesse sentido, o vereador que está aqui devia ser aproveitado, ser mais valorizado, por exemplo, na minha área, tudo que eu pus fazer na minha área, então, em Nova Serrana, a cidade carece na minha área, então, que se jogasse naquele aí e tivesse mais efetividade na nossa passagem, não simplesmente para chegar aqui e votar num projeto, que às vezes, você quase que é obrigado a votar, se você votar contra, você é traidor, se você não votar a favor daquele segmento político, você não está de acordo com as normas, então, nós temos que mudar muita coisa, então, que este momento difícil que nós estamos passando, sirva um momento de escola, de aprendizado para nós todos, para que possamos fazer uma grande reflexão dentro dessa casa legislativa, que tem muita coisa para ser mudada, e a população espera disso, e as eleições estão chegando, acho que a gente não pode cochilar, o nosso tempo está pouco, então, acho que cada dia que passa, nós estamos chegando para o final, o final do nosso mandato, mas um final, que ao chegar neste final, nós possamos ver, o que eu contribuí para a população, eu ganhei meu salário em vão, porque, talvez, tantas indicações que eu fiz, ou não fiz nenhuma, não quer dizer nada, eu acho que tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente colocar em pratos limpos, que nós estamos deixando levar pela política, estamos deixando levar pela vaidade, que, infelizmente, o ser humano leva pela vaidade, e aqui nessa casa, muita coisa é levada pela vaidade, pela arrogância, e não pode ser assim. Então, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas a minha intenção aqui é de colaborar, que essa casa, seja da agora para a frente, uma casa, uma família. Eu até estava falando agora há pouco, até falei com a doutora Marcia, e pedi licença para citar o nome dela aqui, por quê? A doutora Marcia aqui está aparecendo que é a mãe dos vereadores, todo mundo que tem um problema vai recorrer a ela, isso eu provo que é verdade, toda hora que você chega tem um vereador conversando com ela, por quê? É porque os vereadores acreditam nela e estão vendo o seu trabalho, então é a pessoa que está aqui para orientar. Então o assessor também deveria ser essa pessoa que o vereador acredita nele e tem condição de auxiliar o vereador. E o assessor só vai ter condição de auxiliar o vereador se ele for bem preparado, se for uma pessoa, que tem condições. E atualmente nós vemos na realidade, infelizmente, os nossos assessores também não têm essa condição. Então, nós estamos votando isso aqui, mas não vai adiantar se nós não mudarmos a raiz do problema. E se eu estiver errado, depois vocês podem discordar comigo, mas se eu estiver certo, vamos unir, eu sei que tem muita gente que tem ideias boas, e nós temos que melhorar e tornar o político mais acreditado e fazer mais coisas para a população de Nova Serrana. Terminar logo com esse processo de cassação e batalhar em respeito do meio ambiente de Nova Serrana, que é urgente, batalhar a respeito da saúde, batalhar a respeito da pandemia, que também trouxe muitos ensinamentos para nós, melhorar a população, muita gente que sai fora da... Hoje, a lei permite que o adolescente, até 16 anos, que ele só trabalha. Mas faz uma estatística em Nova Serrana, quantas pessoas que abandonam a escola e a estrutura nossa é para que a pessoa fique na escola até os 16 anos, para que se prepare para o futuro. Então, isso é um prejuízo muito grande para a nação, é um prejuízo muito grande para a cidade, porque, infelizmente, Nova Serrana, a maior parte do pessoal, do povo de Nova Serrana, o povo não é qualificado. E isso é ruim. Nós estamos vendo aí na pandemia o desemprego. Se a pessoa fosse qualificada, se Nova Serrana fosse mais diversificada, não teria esse desemprego. não teríamos aí muita gente falando que está passando fome, passando necessidade. Por quê? Se as fábricas estão fechadas, você não é qualificado só para ser sapateiro, você é qualificado para ser servente pedreiro, você é qualificado para fazer uma cerca na zona rural, você é qualificado para plantar uma árvore, para podar uma árvore que falta profissional nessa área, você é qualificado para ser um eletricista, você é qualificado para ser um bombeiro, porque a construção em Nova Serrana não para. Então, é nesse sentido que eu acho que o homem, nós, homens, temos que ser preparados para enfrentar a vida. E nós, vereadores, temos a responsabilidade de ajudar a preparar o cidadão de Nova Serrana para que, quando vier uma crise, o cidadão sinta menos essa crise na pele. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Desculpe se eu falei alguma coisa que feria alguém. com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cabral. Bom dia, boa tarde a todos. Agradeço a todos. Chiquinho, Terezinha, a comissão nossa, nesse relatório, foi redigido por mim, pela paciência, pelo companheirismo. e sobre os assessores, eu realmente, três assessores, é muito para dentro de um gabinete, mas para a população da Nova Serrana, pelo tamanho da população, é pouco. Na Nova Serrana, já estamos com quase 110 mil habitantes. Hoje, caberia 17 vereadores dentro da Câmara Municipal. Lógico que nós vamos aumentar isso, que não é ano de aumentar gasto nenhum pela pandemia, pela crise do seu país. Só que tem população que está sem ser atendida. Porque o político mais próximo que tem da população é o vereador. Os meus assessores, eu tenho eles como assessores, não como cabra, como é que é? Cabra eleitoral. Cabra eleitoral. Porque tem gente que tem os assessores como cabra eleitoral. Eu não tenho. Até a vida social dos meus assessores é compatível com a minha vida, com o meu gabinete, a exposição e tudo. Eu também não posso, não preciso de ter um contador, um advogado dentro do meu gabinete, porque o que me assegura é a contabilidade, é o jurídico da casa que se torna o meu voto violável. Não é meus assessores bem instruídos, pós-graduados, doutorados, que vai me assegurar no meu voto, não. O que me se torna o meu voto assegurado pela Constituição é o jurídico da casa, é a contabilidade da casa, são os pareceres. Eu preciso de assessores que entendem a necessidade da população. Meus assessores trabalham comigo sábado, domingo. Se for bater ponto, bate. Não tem problema. Então, é o seguinte, para dentro do gabinete é muito. Nova Serrana está sendo... Você pode olhar nas regiões rurais, não fala rurais, às vezes passa quatro anos sem um vereador ir lá, só vai na época política. Porque não é culpa dos vereadores, são poucos já. Agora, vereador também que tem amor à cadeira, tem medo de perder a eleição, ele aparece em quatro, quatro anos, aí não adianta. O político, ele tem que ter amor à missão, amor à cadeira, ele fica só quatro anos. Então, assim, eu sou muito tranquilo sobre as coisas que aconteceu na minha vida. Nada foi fácil, até achei assustador, eu peguei esse cargo, caí de paraquedas aqui, não ganhei, fico só satisfeita, faço um trabalho igual a população, percebe? Nunca deixei de atender um telefonema, pode ser qualquer um que não está na minha agenda. Nesse que eu não consigo falar um, assim, sim ou não, mas eu respondo. Então, assim, quem, esse é um ano político, quem vê a política como um meio de ganhar dinheiro, como um meio de profissão, ele vai estar no lugar errado. Ele pode parar dentro do chilindró. a política, o que faz a gente entrar nela é a demanda da população, é o anseio da população. A pessoa, para ser um político, ele tem que saber servir, independente da classe social, a raça, a cor, o sexo. eu apresentei um projeto nessa casa, eu fui criticado. Um projeto LGBT, eles falaram, eu não faço um projeto desse, eu falei assim, eu não bato na casa pedindo voto, pergunto o sexo da pessoa, não. Fiz, aprovou, eu tenho o maior orgulho disso. fui criticado por muitos. Então, o político, ele não pode olhar isso. Porque no título, quando ele vai pedir voto, você não pergunta à pessoa que sexo você é, que cor que você é, como que você é. Por que a maioria dos políticos gosta de ser da periferia e pedir voto? As pessoas indecisas, aí chega, promete, a pessoa leva uma esperança e tal, e depois some, é o lugar que mais some. Eu acho que tem que mudar a política. Os pré-candidatos que for julgar, falar, muda. Mas não pensa que a pessoa vai sair bem e fala mal da própria profissão, que tem muitos que interpretam, ou da própria missão. Não pensa que você é um pastor falando mal do pastor, você vai puxar mais membros, não. Não pensa que você ser um vereador, um pré-candidato falando mal do outro, vai puxar mais votos, puxa, não. Você desperta o nome da pessoa. Pode ser até você casado, se você ficar com ciúme demais da sua esposa com o outro homem, falando, 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 pode ser até que uma hora você vai despertar a sua esposa e conhecer aquela outra cara. Você não sabe, não sobe falando mal das pessoas, derrubando as pessoas. Você sobe dando a mão. Quem merece oportunidade, quem merece oportunidade, quem merece um perdão é quem errou. Quem nunca errou, quem nunca errou, não precisa de oportunidade, não precisa de perdão. Esses aí estão tranquilos. Agora, é fácil castigar. É fácil pegar uma Bíblia, você falou isso, no Velho Testamento, castigar um, no Novo, me defender. É muito bom isso. Eu tenho minha cabeça muito tranquila, o meu sonho era ocupar um gabinete, ser um representante da população. A política tem lógica. A política tem lógica. E a lógica dela sai pela população. A população sabe muito bem em quem ela vota. Então, é o seguinte, eu assumi, eu frequento os mesmos lugares, as mesmas igrejas, os mesmos bares, as mesmas ruas, os meus mesmos amigos. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Então, assim, dessa toda a operação, o que mais me emocionou foi uma filha de um afastado, que estuda com a minha filha. Falou com a minha filha, seu pai agora é virador, não é? E aí, as polícias jogaram as calcinhas dela no chão, revirou as coisas dela e eu me dei vontade de desistir da política. Só não desisti porque eu tinha compromisso com os 557 votos que eu tive e com toda a população que agora também sou virador de todos. Isso eu contei à minha esposa, ela chorou. Falou com a minha filha, e aí? A polícia também entrou lá, revirou as calcinhas dentro da tudo, jogou tudo no chão, quebrou as bonecas. Só que aí a justiça que fez. Também teve investigação, eu não tenho culpa nem nada, mas só que a pessoa que está na política, você pensa assim, o político, eu vou só esse ano, não vou mais. Nem o Sarney, que está quase morrendo, assim, em idade e tudo, não desiste. Quando você tem amor à população, gosta de servir à população. Você sai nas urnas, mas você não sai por falar assim, eu encerrei. Só isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador que quere fazer algum questionamento? Terezinha? Com a palavra, vereadora Terezinha. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes e a toda a população de Nova Serrana. Eu concordo plenamente com o vereador Cabral, pois ocupei o cargo de presidente dessa casa do dia 7 de maio de 2019 até o dia 30 de dezembro. Sem chefe de gabinete, sem diretor administrativo, mas toda dúvida era apresentada ao contábil e aos jurídicos dessa casa, que auxilia não só a presidência, mas todos os vereadores a todos os assessores dessa casa legislativa. Também quero dizer aqui, parte do que eu venho falando aqui nessa tribuna sobre o julgamento desses vereadores, eu não posso deixar de falar todas as vezes, porque sem Deus eu não sou nada. sempre gosto de ressaltar a minha preocupação com a justiça divina, por isso sempre rezo e peço a Deus que ilumine minhas ações, meus pensamentos e principalmente meu julgamento e hoje estamos aqui reunidos para realizar o julgamento de Valdir das festas juninas. alego nessa tarde que o processo criminal ainda está em curso, não tendo ocorrido julgamento e consequentemente não havendo o trânsito em julgado. Nunca será uma decisão simples. Uma folha de papel, quando ela é amassada, ela jamais voltará à sua forma normal. Aqui não é papel que estamos julgando, mas pessoas. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Mais alguma? Com a palavra o vereador Idalino. Boa tarde, presidente, amigas diretores, vereadores, cumprimentar os assessores, os internautas, cumprimentar o Bernardo, o doutor Nelson, o doutor Alessandro, o doutor Amarço, toda a equipe, o Jornal Popular sempre presente, a Polícia Militar, desde de manhãzinha, desde oito horas, está aqui presente, participando, isso é muito importante. E uma coisa que o Remito falou aí é muito importante, é quando a gente senta, vai se candidatar, a primeira coisa que a gente pensa é uma equipe apoio político, infelizmente, isso acontece. Como eu disse ontem na tribuna, meus assessores, desde quando eu comecei nessa casa, está comigo, foi vereador, assessor que trabalhou para outro vereador, inclusive, em campanha, que tem promessa de emprego aqui na casa. E quando eu fui eleito, eu não tinha prometido emprego a ninguém, e eu chamei essas duas pessoas que trabalham comigo. E eles ainda falaram, ah, mas nós não trabalhamos com você, estou chamando vocês pela competência. Portanto, vocês veem que meus assessores sempre estevem presente aí, né, mas, uma coisa a deixar claro, os vereadores afastados, quando assumiu as sacadeiras, foi pela primeira vez, não teve, assim, uma preparação jurídica, uma preparação que eu acho que a casa tinha que ter tomado, falaram, gente, vamos preparar, aqui assim, o vereador assume essa cadeira, mas o trabalho é assim, sim, sim, assado, orientar todos os assessores, porque isso já era de praxe acontecer aqui nessa casa, que assessor não vinha na casa. Portanto, que chegou denúncia aí de vereadores, áudio de vereadores falando nas redes sociais, e não é eu que estou falando, tem áudio, quase todos os vereadores têm, e o vereador afastado falando dessa forma. Não, então, você percebe isso, ex-vereador querendo dar uma de bãozinha aí, nas redes sociais, que assessor também não vinha na casa. Então, é fácil, ex-vereador que está lutando para entrar de novo. Então, agora, por que que a gente vai condenar uma praxe dessa? Mas aquilo que o Remito falou. Para os próximos anos, como eu disse, reforma política, preparar nossos assessores, ter uns cursos, aproveitar que a Câmara Legislativa, através do doutor Alessandra, o doutor Eduardo, a equipe toda, essa Escolinha Legislativa, vai nos preparar melhor. Vai nos preparar o vereador para atender a população melhor. Vai preparar os assessores melhor. A Escola Legislativa, eu falo que eu conheço vários jovens que passaram na Escola Legislativa, que falou, Chiquinho, eu posso fazer o curso de novo? Hoje está gostando da política. Inclusive, tem um rapazinho aí que sempre vem visitar a gente. ele vai ser, eu tenho certeza que ele vai ser um bom vereador, que ele foi preparado. Quando você chega num lugar que você vê as coisas acontecendo, é igual o joio no meio dos trigos. E aí, o que acontece? Alguém sabe a história do joio no meio dos trigos? Eu acredito que nos próximos anos, para a gente ir preparando, os assessores, vai tirar mesmo o cargo de assessor? Sim, meu pensamento é sim, continua sim. Não vou retirar minha fala. Ou então a gente vai trabalhar melhor de que forma que nós vamos trabalhar nos assessores. Vamos mexer no salário nós e pagar o assessor? De que forma? Vamos trabalhar tudo em conjunto, para ver melhor a forma. E vão interagir com a população, que a população nos ajudar através disso. Porque, às vezes, você já entra com mau pensamento. aí eu vou entrar porque você vai dividir seu salário comigo. É sim, gente. É sim que a política funciona. A gente vê aí, todos os dias, casa acontecendo. E isso não vai acabar. se nós não preparar nossos futuros políticos, não começar nas escolas. A escola já tinha que estar batendo nisso há muitos anos. Com os alunos, professor, ter essa liberdade de falar da política. Olha como que é o nosso país. É proibido de falar de Bíblia e religião dentro das escolas. Por que que o nosso jovem está atolado nas drogas? Está morrendo e cada dia mais? A polícia militar prende um cidadão, um adolescente 15, 20 vezes. Porque não teve uma escola adequada. A escola regime militar tinha que estar acontecendo no Brasil há muitos anos. E isso não está acontecendo. Por quê? A corrupção já vem de berço. Olha só, quantas pessoas chegam perto de mim? Chiquinho, eu votei em você, você nunca me deu nada. Eu não tenho obrigação de dar nada. Essa semana passada um cidadão chegou na minha casa e falou dessa forma. Chiquinho, eu ajudei você, votei em você, até hoje você não me deu nada. Eu falei com ele assim, mas escuta aqui, mas como que eu vou te dar alguma coisa? Ah, mas eu votei em você, não vou votar em você mais não. Mas eu falei com ele assim, você viu um pedido que a gente conseguiu uma escola, creche, praça, é esse que é o trabalho do vereador. Olha só, pessoal, a mentalidade da pessoa. Será que nós vamos ter que colocar na entrada da casa ali, escrever de todo tamanho, o dever do vereador? Gente, é sim, se nós não começar a combater, ontem quando o advogado Nelson falou que eu doar meu salário, sim, se eu quiser doar, eu posso doar, eu faço, eu vou no cartório, faço um documento, é estrada no cartório, sim, eu não sei de que forma, a gente faz uma, mas não é momento disso, é momento de nós pensar para as próximas legislaturas, para não acontecer o mesmo erro, é isso que vem acontecendo, e não vai acabar, é preparar nossos jovens na política, para nós ter um, justamente nas escolas, para nós ter um bom professor, um bom policial, um bom médico, um bom deputado, um bom prefeito, porque hoje ele é assessor, se ele já começou a aprender a malandragem da rachadinha, amanhã, ele vai ser vereador, ele já sabe, amanhã, ele vai ser prefeito, e amanhã, deputado estadual, federal, e aí, quem segura? Ninguém segura, já aprendeu todos os erros, todas as malandragens, do caminho, é isso, mas se nós prepararmos, tenho certeza, se nós fazemos uma preparação melhor, então, por isso que hoje, eu não faço julgamento, o meu voto está na minha consciência, se fosse voto aberto, eu declarava o voto, como voto secreto, eu sei na minha consciência, porque, o vereador não estava preparado, tinha que ter preparado, prepara, para os próximos vereadores, que sentar aqui nessa cadeira, vamos preparar, ó vereador, você está chegando a primeira vez, assim, assim, sai daqui, o seu assessor, tem que trabalhar assim, assado, vamos bater cartão, remito, concordo, vamos bater cartão, como o Jardim Mundo já bem disse aqui, várias vezes, então, vamos bater cartão, fica mais fácil fiscalizar, então, é isso a minha palavra, e boa tarde a todos, vamos deixar aqui, na hora do voto, a gente vai votar. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador José Alberto. Boa tarde, boa tarde, senhor presidente, senhoras e colegas vereadores, público presente, senhor presidente, também gostaria de falar a respeito dos assessores, que eu, como todo mundo é de conhecimento, nós vereadores, é o nosso trabalho, nós é obrigado a estar aqui na casa, nas reuniões ordinárias, nas reuniões das comissões, mas o papel do vereador não é ficar aqui, de 12 horas, até as 6 horas da tarde. E muitas vezes, eu falo por mim, que foi várias vezes, as pessoas me ligando tarde da noite, inclusive, teve uma das vezes, até bem recente, pessoa lá na UPA, precisando de transferência, que não conseguia, lá na UPA, que a gente fomos lá, e eu, o assessor foi junto comigo, então, os meus assessores me ajudam muito, também, a respeito da escola, que o deputado estadual, o Fábio Avelar, conseguiu para a nossa região, lá no bairro Mariana Martins, que foi uma demanda que também, assim que chegamos nessa casa, o vereador Cabral esteve em Belo Horizonte, junto comigo, a convite meu, meus assessores também, estavam junto com nós, a respeito de duas creches, uma que fica ali, próxima ao Novo Horizonte, e a outra próxima à rodoviária, também, é uma das, assim que chegamos nessa casa, sabemos da grande demanda da população norte-serrana, a respeito de vaga em creche, também, é, fomos tomar conhecimento, como, por que que essas creches estavam paradas, desde o início do mandato, até, assim que chegamos nessa casa, essas creches estavam, totalmente abandonadas, sem a sua devida, término, então, é, tomamos conhecimento, que isso aí é tudo, emenda do deputado Reginaldo Lopes, é, que conseguiu essas emendas para Nova Serrana, é um trabalho da nossa assessoria também, entrando em contato com o deputado, para estar verificando a respeito, de quais os procedimentos, o porquê que essas creches não tinham terminado, então, senhor presidente, para dizer, que não podemos fazer as coisas aqui de cabeça quente, quero dizer que eu preciso muito, dos assessores têm me ajudado muito, e acredito que não só eu, mas acredito que muitos dos vereadores aqui, e como foi falado aí, não pode responder pelos outros, mas os meus assessores me ajudam muito, e não podemos aqui, ao jogar a água da bacia fora, jogar a criança junto, temos que respeitar os trabalhos do nosso assessor, tem o trabalho também do pessoal da casa, que é concursado, que presta um serviço jurídico aqui, também, para nossos trabalhos nessa casa, mas, então, o que eu queria dizer é isso, o voto aqui, a gente ouviu muito bem todos os relatórios, observando tudo, como o pastor Giovanni falou, muitas vezes a gente está aqui no silêncio, mas a gente está observando tudo o que está sendo falado, o que está sendo trazido pelo relatório, pela defesa, enfim, a gente já tem a nossa, assim, depois de ouvir tudo, ouvir relatório, ouvir tudo o que aconteceu, mas, com certeza, não podemos nessa casa, jogar pedra nos nossos assessores, que prestam um brilhante serviço, não só para toda a população norte-serrânea, que muitas das vezes, o nosso horário de trabalho é de 12h às 6h, mas nós, como vereador, somos vereador 24 horas, quando é chamado, a gente tem, o nosso papel é estar indo aonde está a demanda, independente da hora que for chamado, para estar exigindo o cumprimento das leis do nosso município, é isso que eu queria falar. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Senhor presidente, pela ordem, o vereador deixou o plenário, peço que o senhor suspenda a sessão. Sim, está suspensa até que o vereador volte, vereador Jadir. Cinco minutos. Obrigado. Agradeço a todos. E aí 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 Convido os vereadores que voltem aos seus lugares por gentileza para darmos início à reunião. E aí 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 Sim, não havendo vícios formais, opina-se pela procedência da acusação para quebra de decoro parlamentar pelo vereador Valdir Rodrigues Souza. Ou seja, a comissão, ela prosseguiu e viu que realmente há vícios, e diante dos fatos aqui narrados pela servidora, então, eu no final vou declarar meu voto, como eu já declarei todas as vezes, e sempre eu vou estar declarando. Então, o que eu estou vendo pelas falas e pelas conclusões, pelas falas é uma e o relatório é outra, então está tendo dois pesos e duas medidas. São minhas falas. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Presidente, mais algum vereador quer manifestar-se antes de devolver a presidência ao Ricardo Freitas Tobias? O senhor me concede um minuto, senhor presidente? Sim. Perfeitamente. Alguém mais quer fazer uso da palavra na sequência, vereadora Terezinha? Cabral, um minuto também? Só um minuto. Então, presidente, devolva a presidência autorizando, de antemão, Terezinha e Cabral na sequência, um minuto caro. Com a palavra, vereadora Terezinha. Tem aqui o áudio, quando eu falo na comissão, que eu votaria para a apresentação em plenário para a decisão dos 11 vereadores, e não somente da comissão. O relatório foi pela cassação, só que eu manifestei, e tenho áudio, se quiser colocar, pode colocar, que eu disse, que eu seria a favor para entrar em plenário para a decisão em plenário, e não uma decisão só da comissão. Porque aqui, todos os vereadores têm total responsabilidade pelos seus atos e ações, e principalmente pelo seu voto. Então, eu pedi que fosse apresentado em plenário para a decisão de todos os vereadores. Vereador Cabral, com a palavra. Presidente, o meu relatório é esse mesmo. Eu não declarei meu voto. Então, é o seguinte, dois pesos e duas medidas, tem a do senhor, quando o regimento interno diz uma coisa, um rito, e só para fazer, recebe uma ordem da prefeitura, e só vai e muda. Aí é dois pesos e duas medidas. Meu relatório é para prosseguir, para jogar para a cassação. Dois pesos e medidas, o senhor. Está aqui, pela procedência da acusação, pela quebra de coro. Mais algum vereador queira fazer a uso da palavra? Passo agora, não havendo mais nenhum vereador queira fazer a uso da palavra, vamos nesse momento, passo a palavra agora ao denunciado ou seu procurador para produzir sua defesa oral pelo prazo máximo de duas horas. Uma boa tarde, senhor presidente, Ricardo de Freitas Tobias, vice-presidente, o William Carlos Barcelos, o primeiro secretário, o pastor Giovanni Márcio, o Vantui Paraguai, segundo secretário. Os demais vereadores presentes, a imprensa, que nos acompanha nesse momento, o público aqui presente, os servidores da casa, a qual eu tenho um apreço muito grande, e a população que nos acompanha também através da internet. Primeiramente, gostaria de pedir a toda a população desculpas pelos transtornos causados envolvendo a minha pessoa nesse período de investigação. Se errei na forma em que a servidora atuava nesta casa, foi buscando conduzir o nosso trabalho mais próximo e mais fácil de acesso à população. Como todos os senhores sabem, a nossa cidade é muito atípica de todas as outras cidades do Estado de Minas Gerais. Devido à correria, nem todo cidadão tem tempo para levar suas reivindicações até o gabinete do seu representante nesta casa legislativa. Pessoas que não conhecem a minha índole, me julgam dizendo, a minha assessora era assessora fantasma. Então também é fantasma a terraplanagem realizada para a construção de uma igreja na comunidade Água Branca, as diversas passagens elevadas realizadas pela cidade, melhorias em diversas ruas realizadas pela cidade, Operação Tapa Buraco, iluminação entre tantas outras demais chegadas até mim através da servidora. Todo o período que atuei nesta casa, dei o melhor de mim para bem servir a população. Busquei estar sempre presente nas reuniões de conselho da saúde, conferências onde era levado a voz do povo onde nem todo mundo poderia estar. Senhores, eu conheci de perto a pobreza, mas isso não me fez um derrotado. Muito menos vítima do próprio sistema que prega, que só prospera quem nasce em berço de ouro. Carrego comigo desde a infância a dignidade, a honestidade, que é o maior presente que os meus pais puderam me dar. É muito fácil dar uma moeda a um medingo É muito fácil dar uma moeda a um medingo. Por gentileza, eu gostaria que... manter silêncio na casa, por gentileza. Com a palavra, vereador. E tirar nossa culpa do espetáculo da miséria. Seria muito fácil, de repente, pudéssemos resolver o problema dele naquele momento e sair dali com a consciência tranquila, enquanto de fato poderíamos fazer muito mais por ele. Senhores, eu tive 1.064 votos nessa cidade. Sou um cidadão que vem de uma cidade do interior. Esses votos foram merecidos, foram votos trabalhados, foram votos conquistados. Graças a Deus, eu não precisei de pagar ninguém para votar em mim. Recebi votos de confiança, votos de pessoas que conheciam o trabalho que eu fazia pela comunidade. Sempre morei na periferia da cidade e conheço a necessidade do cidadão. Já participei de muitas campanhas de arrecadamento de alimento para pessoas carentes. Já me vesti de palhaço, que às vezes para alguns aqui deveria ser uma coisa muito inútil, de repente também poderia ser uma coisa humilhante, mas vesti de palhaço para ir em alguma instituição hospitalar para levar alegria para quem estava, às vezes, em processo terminal. E fiz com muito carinho e faço qualquer momento que for necessário, sendo vereador ou sendo um cidadão comum, porque eu sempre carregava comigo que eu não era vereador. Ser vereador não é uma profissão, todos vocês sabem. Nós estamos vereadores. Então, senhores, isso que está acontecendo nesse momento, para mim, é como falou ali a vereadora Terezinha, uma folha de papel, uma vez amassada, ela não volta à sua forma original. Ouvi aqui também nessa casa, um belo dia, não lembro, dito por qual dos demais companheiros, que se nós subíssemos no alto de um prédio, com um cesto de penas, e jogássemos ali daquela altura, jamais conseguiríamos juntar todas aquelas penas. e isso vocês podem ter certeza. Que se cometer erro nesta casa, foi buscando fazer o melhor para a população. Porque nem sempre a população que em nós confia, consegue estar nos lugares onde a voz deles precisa chegar. Nesses anos de experiência de vida, consegui detectar, que nunca se vê alguém atirar pedra em árvore que não produz frutos. Isso vocês podem ter certeza. Foi questionado a respeito de como a assessora Adriana prestava serviço a esta casa. Eu passava a ela as demandas semanais, para que ela pudesse estar atuando, ali onde as pessoas devidas socorreriam muito grande, não conseguiriam vir a essa casa de leis. Onde as pessoas em ocupação com seus alfazeres, no dia a dia, não tinham tempo em chegar aqui, antes que fechasse a Câmara Legislativa. E assim as reivindicações eram trazidas a mim, semanalmente, para que eu pudesse encaminhar ofícios para o órgão competente para a realização. Tenho orgulho do tempo que passei sentado naquela cadeira. Eu não vim aqui a essa casa por salário. Sabemos que a remuneração é muito boa, isso é lógico, mas eu vou ser bem sincero para vocês, eu sempre falo quando eu converso com alguém, eu não sou um cara político, porque, pode ter certeza, todos os senhores não me viam nos gabinetes de vocês, quando ia ter uma votação mais simbólica, argumentando e buscando montar combinações para que fosse aquilo o qual eu interessava. Os demais vereadores que chegaram recente, nós não tivemos um convívio aqui, mas os demais veem que eu não ficava em picuinha nos corredores, eu não ficava visitando gabinete alheio, às vezes, para estar levando coisa picuinha. Tenho um bom relacionamento com todos, o senhor presidente sabe disso, nunca tive nenhum atrito com ele, o vice-presidente, o Willian Barcelos, que foi o segundo mais votado também na cidade, nunca tive nenhum atrito, muito menos o pastor Giovanni, muito menos o Vantuí, os demais vereadores aqui também. Então, graças a Deus, todo esse período, eu consegui deitar a minha cabeça tranquila no travesseiro e conseguir repousar. é lógico, com o coração contrido do momento que estava acontecendo na minha vida, mas com a cabeça tranquila, porque graças, primeiramente, a Deus, em momento nenhum, eu onerei o município com um assessor que, de fato, trabalhava aqui na casa em uma forma diferente, se errei, foi nesse fato, porque ela fazia serviço externo. Mas sempre tive a minha consciência tranquila. Eu sei que, nesse momento, já se passa na cabeça de cada um de vocês a decisão a qual vocês vão estar fazendo aí através do voto. Mas gostaria de apontar para vocês, uma vez que nem escuta telefônica, muito menos em fotografia, na qual foi realizada após a minha assessora ser exonerada, compromete a minha situação. Gostaria de chamar a atenção de vocês. Tomem cuidado para que vocês não cometam uma injustiça aqui hoje, nessa casa, nesse dia. Essas são as minhas palavras. Obrigado a todos. Obrigado, Rafaela. Está no ar lá já? Ah, vai colocar. Sr. Presidente, Ricardo Freitas Tobias, é um prazer cumprimentá-lo nesta tarde, ao passo em que estendo os cumprimentos aos demais membros da mesa, aos vereadores presentes, à população de Nova Serrana que acompanha aqui, e através da live pelo Facebook, a melhor das tardes para todos vocês. Na última reunião foi dessa comissão, inclusive, né? Doutor Alessandro, doutor Nelson e eu discutimos que o direito é extremamente dinâmico. Porque ele muda. O tempo todo. E por mais que você passe horas escrevendo, delimitando aquilo que você vai falar, chega na hora, você tem que mudar tudo. devido a alguma circunstância de momento, devido a alguma colocação que algum vereador tenha feito e que mereça a necessária resposta a fim de elucidar os fatos. O vice-presidente, o vereador professor Willian, trouxe alguns argumentos que em tese de defesa nós poderíamos alegar que não está nos altos do processo. mas nós vamos responder essa questão dentro da nossa argumentação. Nós iremos enfrentar, ainda que não seja instrumento probatório, nós iremos enfrentar. Nossa colocação, Rafaela, Rafaela, eu acho que não está funcionando, não. Ah, funcionou, mas está bem pequeno, né? A nossa estrutura, ela parte de três pressupostos. O primeiro pressuposto é de que não ocorreu tipificação fática desse processo, tendo em vista que nós estamos tratando aqui de uma denúncia de uma outra denúncia. Em um segundo momento, não há a quebra de decoro parlamentar, tendo em vista que não houve situação fática a ensejar a realização da configuração delituosa. não existe. Não existe. E no terceiro momento, nós vamos tratar aqui da questão envolvendo a inexigibilidade de uma conduta diversa, em razão de inexistir nesta casa uma lei que obrigasse o assessor a ficar aqui dentro. No primeiro momento, seu presidente, nós vamos trazer aqui, o Léo levou a fichinha. É, está bem pequeno, né, Léo? Vai ficar difícil de analisar. Para nós falarmos aqui da questão da pretensão pela qual se funda o denunciante, nós temos que analisar o teor da denúncia. qual seja a representação pelo Ministério Público em face do denunciado. Ora, foi informado na denúncia de que a denúncia do Ministério Público era parte integrante daquele processo. Logo, nós estamos tratando aqui de uma típica ancoragem processual, na qual o denunciante se predispôs a todos os efeitos que aquele processo criminal passaria a ter dali em diante. Pois não trouxe o denunciante fatos autônomos. Ele não carregou aos autos documentos que pudessem ensejar a comprovação da sua alegação. Por isso, eu me limito a dizer que é uma denúncia de denúncia. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, ser processado é crime? Pois se for crime ser processado, nós iremos trazer aqui para o telão da Câmara diversos processos que alguns vereadores respondem. Seja na seara civil ou na seara criminal. E aqui eu ouso dizer, eu tenho uma atuação muito maior em tribunais e tribunais superiores. Então, eu me apeguei muito à teoria de precedente, seu presidente. um precedente aberto é extremamente perigoso quando não delimitado. Pois, no relatório que foi concluído pela comissão processante, em um pequeno trecho, disse que o fato do Ministério Público tipificar uma conduta afastaria por si só a presunção de inocência. Pasmem! A presunção constitucional de inocência, ela não pode ser afastada por critérios subjetivos de tipificação política. Trouxemos para esta comissão, a comissão que resultou nessa sessão de julgamento, uma decisão profética do Superior Tribunal de Justiça, em medida a cautelar no recurso ordinário de mandato de segurança, que falou o seguinte, no Estado Democrático de Direito, o mandato eletivo deve ser respeitado, sendo aconselhável, em regra, que o titular da investidura do mandato eletivo espere no exercício do cargo durante o processo judicial pendente. Ora, vereador Faquinha, o próprio STJ determina que a condução processual pendente por questão de cautela, e não é uma simples cautela, é uma cautela constitucional, pois está-se a tratar aqui de uma pena máxima que vai expurgar o voto popular. está nas mãos de vossas excelências nessa tarde, a definição fática se ser processado é crime ou não. E eu insisto, o fato, o denunciante teve todas as oportunidades para trazer um processo autônomo, muito pelo contrário, ele se limitou a dizer foi denunciado pelo Ministério Público, então eu vou te denunciar por quebra de decoro. Seria coerente? Para ilustrar a questão, que ali eu trouxe uma realidade fática, mas eu quero ilustrar a questão para que não parem dúvidas sobre o juízo cognitivo de vossas excelências na hora de decidir. E eu vou me permitir, vereador Dóia, utilizá-lo como exemplo uma vez que o senhor não participa desse julgamento. O que teria mais peso? Uma denúncia dizendo vereador Dóia roubou ou uma denúncia dizendo vereador Dóia está sendo processado por roubo? Evidentemente que o roubo consumado é prática de quebra de decoro. Mas estar sendo processado por ter roubado não configura, pois ele pode ser inocentado. E ao ser inocentado nós estaremos cometendo a maior das injustiças no Estado Democrático de Direito porque o mandato não é retornável que nem garrafa de Coca-Cola. Uma vez expurgo, ele não tem só o direito de se manifestar, de representar quem deu o voto, mas sim ele tem de suspenso seus direitos políticos por oito anos. Pior, pior, ele vai ter a sua moral transgredida. Ele vai ter a sua moral jogada no lixo. E aí, senhor presidente, demais vereadores, quem está disposto, quem realmente está disposto a transgredir a norma, quem está disposto a suprimir garantias constitucionais pelo simples fato de podemos dizer que foi um erro? Não sei, não cabe a mim. Muito pelo contrário, cabe a essa defesa trazer os elementos necessários, necessariamente pontuais, para que vossos excelentes decidam. Ainda que tenha um voto formado, um voto para sim ou para não, ou um voto pendente. É importante trazermos essas considerações. Seguindo o caminho, nós vamos encontrar na lei da improbidade administrativa, uma lei que ficou conhecida nessa cidade, tendo em vista que muitas pessoas levantaram couro para suspender os pagamentos dos vereadores, mas o artigo 20 fala, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado de sentença condenatória. A lei de improbidade traz novamente que a técnica de ancoragem processual, ela singe que os efeitos da demanda principal vão atingir a demanda secundária. Se um processo é anexo ao principal, se o principal cair, o anexo, por lógica, cai também. Então, a partir do momento que o denunciante replicou denúncia do Ministério Público, a partir do momento que o denunciante disse, olha, eu estou te denunciando pelo fato de que você também foi denunciado. Eu estou dizendo o seguinte, olha, a denúncia do MDB, do Ministério Público, é grave. Eu vou te denunciar por isso. Só que se eu for condenado aqui, o que me garante que se inocentado lá, eu terei retorno? Alguém será que, alguém se arrisca? Qual vai ser a conduta? Qual vai ser o... Ô, Léo, você me entregou o negocinho, não? Pode passar para mim, por favor? Caso o vereador caçado seja inocentado, aí eu tenho que chamar atenção para a fala que foi feita até o momento. Ancoragem, princípio da ancoragem processual. Eu estou me colocando submisso a um processo em andamento. Se eu for condenado nesse processo e inocentado no processo de origem, eu retornarei ao meu cargo? Não. Eu vou ter desagravo moral? Não. E, vossas excelências, tem em mente, Ministério Público, Judiciário, não são unânimes. Não são unânimes. O professor Norberto Bobbio, ele diz que as decisões do Judiciário são as melhores, não por serem as mais justas, mas por serem a última. A última possível. Então, de qual sentido faz que esta casa hoje proceda à caçação de um vereador que está sendo processado por um fato? Sendo que ele não foi julgado. a culpa pressupõe a reprimenda máxima que só pode ser aplicada perante a preclusão maior. E essa preclusão é uma sentença judicial transitada em julgado. Nós não temos. E muito, muito além disso, eu vou relatar aqui o fato de um cliente meu, o vereador Juliano, foi intimado sexta-feira para apresentar defesa prévia no processo, um processo embrionário, muito equidistante da realidade fática desse momento, na qual a Câmara se posta a analisar um processo de um denunciante que quer ver o denunciado caçado pelo simples fato de ser processado. E não há de dizer nesse momento aqui que são condutas distintas. Não são. Pois se um não existe, o outro também não existe. se a servidora não é fantasma, não tem quebra de decoro. Aí nós podemos sentar e discutir questões de irregularidades internas. Pode ser. Agora, quando as pessoas publicam, anunciam que o vereador denunciado foi afastado, o servidor era fantasma, desviou dinheiro público, as pessoas imaginam alguém nadando em dinheiro, alguém corrupto, alguém que se enriqueceu, que se locupletou da administração pública, quem aqui nesta casa pode dizer que o denunciado se locupletou? Quem aqui pode afirmar que ele pegou dinheiro? Muito pelo contrário, em todas as possibilidades, em todas as manifestações, a sua assessora que foi indiciada foi categórica ao dizer o Valdir é muito certo com as suas coisas. e aqui a ignorância de um certo fato legal não pode ensejar uma conduta que seja desonesta e desleal para a administração pública, pois de fato não foi. É preciso separar as coisas, vereador Chiquinho, é preciso separar as coisas, pois o ato ilegal exige uma conduta desonesta. Quem aqui em 100% de convicção pode dizer que o vereador Valdir teve uma atitude desonesta? Ninguém. E quem assim o afirma em contrário, com todo respeito, data máxima venda, está mentindo. O fato de não se ver a assessora na câmara ou trabalhando ou vendo alguma coisa não implica necessariamente que ela não trabalhava. Isso é uma presunção pessoal. ela é uma presunção pessoal. Eu estou aqui nessa casa tem 90 dias e não vi metade dos assessores ainda. Que direito e sumidade apresentar uma denúncia de servidor fantasma? Nenhuma. Pois eu não conheço a realidade do gabinete de vossas excelências. Aí eu me permito brincar, menos que um pastor Giovanni, porque o Emerson eu encontro com ele em cada esquina aqui da casa. O Emerson em todo lugar que eu estou ele aparece. Então eu me permito fazer essa separação. Mas os gabinetes de vossas excelências eu não entro lá e ainda que eu passe por fora tem uma divisória que tranca lá dentro o que me garante que os seus assessores estão trabalhando e eu vou além estar na casa não significa estar trabalhando. eu posso estar passeando. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas situações, pois toda vez que nós nos deparamos com situações desse tipo, a cautela ainda é o melhor caminho a ser seguido. Pois de quebra duas. Aí quando eu vou terminar essa questão, duas novas situações surgem. A primeira são duas regras que nós estamos tratando aqui, envolvendo a denúncia de denúncia. Porque uma vez que eu me ancorei, eu me amparei mesmo, é igual o burro velho, eu vou subir nas costas do burro, se o burro não andar, eu não ando. E aqui eu me permito usar esse tipo de analogia, pois ela se encaixa na questão como talha e foice. As duas regras que surgem nesse momento, uma é uma regra probatória. Uma é a regra probatória. Aí eu vou partir para a questão de que o denunciante realmente não realizou nenhum ato de processo. Pois cumpre ao denunciante trazer aos autos do processo os elementos de convicção. E eu vou além. Na busca da verdade material, a comissão também se quedou inerte ao trazer aos autos elementos de convicção. Por isso a defesa insiste que quando o vice-presidente vereador professor William Carlos faz a leitura de certos documentos, esses documentos não constam do processo. Mas Bernardo, onde eles estão? Estão no Ministério Público. Estão no Ministério Público. Eu não sou advogado criminalista. Eu não tenho obrigação de ir ao Ministério Público para pegar documento, não. Quem acusa tem que trazer ao processo aqui dentro. O processo de cassação é da Câmara, não é do Ministério Público. Então, o advogado de defesa não tem obrigação nenhuma de ir até o Ministério Público obter acesso de documentos para fazer prova para o denunciante. E, nesse sentido, não tem prova no processo. aí, eu fui além. transpassei um pouco a minha função aqui na Câmara e busquei informações, busquei no processo ter algumas informações. No processo não tem grandes provas dentro do Ministério Público que induzam a uma conduta tipicamente colocada. Senhor Presidente, o Ministério Público, com o devido respeito à atuação daquele respeitável órgão, colacionou gravações fúteis nas quais o vereador, numa relação de amizade com seu assessor, lhe pede um favor fora do horário de serviço. Foi tão fútil que ele não publicizou. Ademais, não existe interceptação telefônica do vereador Valdir, no qual ele combine depoimento com a assessora. Não existe nos aulas do Ministério Público ligação do vereador Valdir requerendo dinheiro de volta. Não existe. Aí, aqui, nesse sentido, eu trago aos membros disciplinários da sessão de julgamento um fato incontroverso. O vereador não está sendo acusado de associação criminosa, como constou na denúncia do MDB. Isso porque ele se amparou à do MP e o MP não denunciou o Valdir por associação criminosa. Então, quem colocou isso lá cometeu um equívoco. é esse tipo de condução que nós precisamos ter ao analisar os fatos colocados a fim de se criar o juiz probatório e o vereador remito. Pois a defesa só compete alegar aquilo que lhe é apresentado. E, de fato, não foi apresentado nenhum documento que pudesse ser contraditado foi apresentado a esta comissão. E aqui, novamente, eu insisto, vossas excelências não podem usar como causa de decidir as alegações do professor Willian, ainda que elas terão resposta. Pois elas não compõem o processo. Aí ele pode alegar que são elementos de convicção pessoal, mas não constituem elementos de convicção processual, pois não estão nos autos. e durante todo o processo eu alertei, gritei e fiz registrar. O que está fora dos autos não existe. Não existe. Vereador matou, está provado, trouxe para o processo? Não. Então, ainda é culpado. Como eu posso julgar um processo sem a menor materialidade delituosa, fática? como eu vou trazer uma situação dessa para a sessão de julgamento, vereador Sandro? Como eu vou trazer aqui para essa comissão um fato que sequer foi julgado em primeira instância? A partir do momento que eu digo que ele só cometeu o crime, ele só quebrou o decoro parlamentar por ter cometido o crime. E se eu falo que ele cometeu o crime e esse crime ensejou a quebra de decoro, novamente eu volto para a questão da presunção de inocência. Aí, encerrando a regra probatória, concluindo que o denunciante não conseguiu concluir com êxito a tipificação legal, pois não trouxe nenhum documento probatório nos autos que pudesse carrear uma decisão em sentido negativo. nesse sentido, não caberia a defesa trazer nenhuma alegação também, tendo em vista que não teve provas a contraditar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mais tranquilo. É a regra de tratamento. Isso é uma questão processual. Eu estou tentando deixar claro para vossas excelências, porque há quem vai entender e quem não vai. Então, é preciso destrinchar isso. A primeira regra foi a probatória, que caberia ao denunciante provar que ele cometeu o crime. A segunda é de tratamento, que é a que eu tenho batido aqui o tempo todo. Durante 90 dias. Exatos, porque hoje fazem 90 dias. Exatos. Em 90 dias eu venho batendo. A regra de tratamento processual primordial a qualquer procedimento. Qual seja? Que o denunciado, que o acusado permaneça estaticamente em sua inocência até que decisão judicial transitada em julgado venha a ser proferida. Isso é fato. Eu vou me desincumbir da obrigação de trazer os depoimentos das testemunhas, porque todos foram conclusivos. a senhora Tatiana Paixão, ela trouxe a esta comissão quando do seu testemunho que ela precisou da assessora e a assessora foi lá. Ela indicou uma rua e a assessora foi lá. A dona Brasilina Pereira trouxe a esta comissão não só um, mas dois fatos dos quais ela presenciou o trabalho da assessora. O primeiro foi a rua lá no Areias Branca, se eu tiver enganado o Valdir me corrija, Água Branca, no qual as reclamações que ela fez sintetizadas pela Adriana, trazidas ao gabinete, a sua equipe técnica formulou a demanda, encaminhou ao Executivo e o Executivo realizou. Gente, olha que lindo. A plena atividade institucional dos poderes municipais, o Legislativo indica, o Executivo executa e lá no final o Legislador fiscaliza. Será realmente que cada um de vossas excelências saiu daqui para ir fiscalizar algum serviço ou alguma situação ou foi o assessor? Quantas vezes alguns dos assessores de vossas excelências tiveram que deixar esta casa para poder ir atrás de uma rua, de uma demanda? E eu vou além, eu vou além, pastor Giovanni, quantas vezes os seus assessores efetivamente o representaram em eventos, em reuniões, em colocações? Conversando com o vereador aqui um dia, não vou citar o nome para não fazer merchan, estamos em ano eleitoral, mas ele falou comigo, o meu assessor, toda semana, ele vai, todo mês, ele vai na reunião do Conselho de Saúde. Aí o Conselho de Saúde é três horas de reunião. Isso é computado como hora extra? Aí eu já entro na questão da folha do ponto, em resposta ao professor William. A servidora Erenice disse que a folha de ponto não era simplesmente burocrático, mas era não estar nesse processo. Novamente, a alegação dela não pode prevalecer aqui, porque não está nesse processo. Mas eu vou me valer da alegação dela ao dizer o seguinte, qual seria a penalidade se ele não marcasse o horário feito? A Câmara ia fazer alguma coisa? Eu posso falar por experiência própria. Eu trabalhei nesta casa e isso não é um demérito, seu presidente. Não é um demérito. Pois quando a ex-presidente, a vereadora Terezinha, convocou os servidores e disse todo mundo agora bate ponto, porque se você não pode traduzir a realidade fática para o papel, você vai trazer no seu dedo. Quantas vezes, vereadora Terezinha, eu estava em reunião com o gerente da Caixa Econômica Federal e tive que sair de lá 5h50 para vir aqui bater o ponto e depois voltar para lá e ficar até as sete horas da noite? Eu não recebi hora extra. E muito menos foi computado no meu horário de trabalho. Será, presidente, será que o fato de ter um ponto britânico, o ponto britânico, ele não é uma realidade da Câmara de Nova Serrana? É brasileira. Qualquer Câmara Municipal, qualquer órgão público que não tenha uma folha de ponto, ela vai ter ponto britânico. Aí, novamente, eu trago para a minha situação pessoal, enquanto diretor do SEAC de Nova Serrana, nós não tínhamos folha de ponto e todo mundo lá bate ponto, é ponto britânico. certa vez, eu encontrei uma servidora que no dia 1º já tinha preenchido o mês todo. Logicamente, eu a repreendi. Mas o ponto continuou sendo britânico. Eu pedi o relógio de ponto para lá. Não sei se foi. Torço que tenha ido. Porque não tem ninguém aqui querendo prezar pela ilegalidade, não. O que nós queremos aqui é mostrar para as vossas excelências que um ato falho estava sendo praticado por todos. E esse ato falho não pode um ser pinçado, responsabilizado e depois dizer olha, matamos a coruja, agora vamos regularizar. De fato, tem como provar que ela trabalhava aqui dentro? Se tem, não tem, quem tem a dizer são as vossas excelências. Mas também tem como dizer que ela não trabalhava? Se a resposta de um for não, a outra também tem que ser. Então, é isso que vossas excelências têm que pensar. Se eu não tenho como provar que ela não trabalhava, eu não posso também provar que ela não trabalhava. Um segue o outro. Ô, Léo, passa para mim, por favor. Está tão pequeno, gente, que eu acho que nem eu estou enxergando. Ali, eu faço uma pergunta seguinte, ser processado importa em quebra de decoro? Eu tive que ir em um estudo do Ministério Público do Paraná, um estudo extremamente aprofundado, técnico, que utilizou como premissa um caso cérebro nacional que envolveu o deputado federal Celso Russomano. E lá, o estudo do Ministério Público do Paraná falou o seguinte, o servidor fantasma, o peculato desvio só existe quando a pessoa contratada não tenha prestado nenhum tipo de remuneração de serviço ao poder público. Ao poder público. Então, nesse sentido, eu poderia encerrar a minha fala nesse momento e trazer para vossas excelências o fato de que duas testemunhas alegaram ter precisado do serviço da assessora e não foi contraditada e não foi impugnada. Nesse sentido, o testemunho dela passa a ter força probatória fática e na qual vossas excelências poderiam se amparar na hora de decidir. Porque se não houve testemunho em contrário, aquele testemunho é o mais próximo da verdade. Falei aqui também com o doutor Alessandro, com o doutor Nelson. Eu tive um professor de direito constitucional, o doutor José Adércio Leite Sampaio, procurador da República, que falou o seguinte, nós nunca encontraremos a verdade, apenas um reflexo dela. Pois no processo trabalha as maleabilidades do momento. A relação processual integrada, ela comporta alegar a acusação e a defesa contraditar. nesse processo especificamente falando, nós tivemos apenas contradita, tivemos apenas impugnação, tivemos apenas rechaçar os termos da denúncia. E o fizemos, modéstia a parte, com muito sucesso. Com muito sucesso. E aqui eu agradeço o vereador Cabral, relator, Terezinha, vice-presidente, o Chiquinho, o Chiquinho, presidente, que foi uma comissão na qual eu tive a possibilidade de trabalhar com bastante afinco, sem querer desfazer da outra comissão da qual eu participei, composta pelo vereador Jadir, pelo vereador Faquinha e pelo vereador Zé Alberto. Mas essa comissão, especificamente falando, nós tivemos um andamento processual muito célebre, acompanhado pelo doutor Alessandro, nós tivemos momentos total de lisura, de procedibilidade. O denunciado em momento algum impediu que o processo prosseguisse, muito pelo contrato, se fez presidente quando necessitou, se declarou intimado às 11 horas da noite através de contato por telefone com o servidor desta casa. E eu faço questão de dizer o nome dele, o Eduardo, pessoa maravilhosa. Então, o fato colocado hoje, seu presidente e demais vereadores, é que não há fato tipificado. O fato é que não tem fato. O fato é que não houve conduta delituosa tipificada suficientemente necessária para se condenar. Aí, nós estamos falando aqui de um julgamento que vai expurgar o mandato eletivo. E nesse ponto, eu vou suscitar o princípio do indubio pro réu. No direito penal, seu presidente, pastor Giovanni, vereador William, meu amigo Vantui, no direito penal, sempre que parar a dúvida, a decisão é a favor do réu. Porque eu não posso impor a ele a pena máxima, sabendo que eu não tenho motivo suficiente para condená-lo. E ao fazê-lo, aliás, e se o fizer, eu estarei diante das maiores das injustiças constitucionais, e, ainda que não percebamos, estaremos diante de um estado de exceção. o típico juízo do arbitral estatal, no qual a simples convicção política de que eu preciso tirar o vereador, eu não vou nem adentrar na questão da votação dele, é uma questão pessoal, não é típica, processual, a minha função aqui é trazer para vossas excelências a questão processual. E processualmente falando, eu não posso nem dizer se ela trabalhava ou trabalhava, mas eu posso dizer que a ausência de serviço não existiu. Eu posso dizer, vereador Walter, que a assessora não era fantasma. E o fato é que hoje, debatido, é servidor fantasma. O peculato desvio para o servidor que não prestava serviço. o que de fato resta comprovado que não existiu. E aqui na síntese, eu volto a repetir, não existem provas. Eu vou repetir isso o tempo todo. Eu vou repetir até depois do processo. Não existem provas suficientemente necessárias a se condenar o vereador Valdir Rodrigues de Souza à pena máxima de expurgo do seu mandato eletivo. não há. Não há. Pegaram bastante em relação ao depoimento da vereadora Adriana, pessoa que eu tive a possibilidade de conversar com ela sobre o telefone para fim de instrução do processo. Uma senhora humilde, muito humilde, pouca escolaridade, atingiu no máximo os requisitos que a lei permite. As falas dela são extremamente concisas. Troca as palavras, esquece. Eu não a trouxe para depor por um pedido dela que ela estava extremamente chateada, triste, com depressão, porque na cabeça dela, ela prejudicou o Valdir. Na cabeça dela, ela falou, Bernardo, eu trabalhei para o Valdir. Eu falei para eles a verdade. E eu disse para ela, olha, quem fala a verdade nunca perde, porque demonstra a boa fé que você está naquele momento. outro ponto que a gente tem que colocar aqui. O denunciado esteve a todo momento dotado da mais lídima boa fé. E o fato de termos dispensado a sua assessora de depor para preservar a sua imagem tão desgastada demonstra que nós entendemos que os fatos por si só colocados eram suficientes para poder alegar e para poder comprovar. Ô, Léo, você passa para mim, por favor? Pode passar. Antes de abordar uma questão aqui que eu acho extremamente prejudicial a esse processo, eu quero falar o seguinte. Novamente, eu falo de princípios. o princípio da inexigibilidade da conduta diversa. Não, obrigado, nossa Giovanna. Nós estamos falando, eu vou falar aqui agora o seguinte, princípio da inexigibilidade da conduta diversa. Qual seja? É a impossibilidade ou a desnecessidade de você tomar certa conduta pelo simples fato de que a lei não assim o previu. A lei não previu. A lei complementar 2.300, ela limitou-se a dizer que o horário seria de 12 a 18, mas ela não foi suficiente para englobar toda a necessidade, todo o conjunto de serviços que o assessor presta. e isso não é uma falha da legislação, é porque a lei ao momento que ela é positivada, ela não consegue acompanhar o contexto social que é dinâmico, que altera. E a partir desse momento, a lei 2.300, ela fala que o assessor tem que estar na Câmara? Não. Mas ela também fala lá na 2.616 que tem que ter previsão expressa, uma penca de irregularidades formais que não vão se aplicar ao caso. Até porque a assessora foi demitida bem antes. E nós trazemos essa informação com a maior clareza do mundo. E se eu for levar em consideração procedimentos que se assemelhem ao fato, eu encontro uma deliberação da Assembleia Legislativa que trata da composição do gabinete do deputado estadual. Que diz que o deputado pode ter assessor na capital e pode ter assessor em 30 municípios diferentes para garantir o quê? A sua representação processual. Em depoimento do próprio vereador Valdir e em outros que as testemunhas trouxeram, senhores vereadores, ficou demonstrado que a intenção do vereador denunciado era única e tão somente garantir a sua representação processual, tendo em vista que ele vem da área periférica do município e que lá ele encontrava os destinatários do seu mandato. E para garantir essa representação, ele deslocou um de seus assessores como um ponte direta de contato entre ele e a população. E a população entendia que a assessora era a ponte direto com o poder público, com o seu mandato. O que o vereador fez, ainda que de forma irregular, podendo discutir a irregularidade de alguma ou outra conduta, que não seja elemento suficiente para caracterizar nesse momento a quebra de decoro parlamentar, mas o que ele fez na verdade foi devolver ao povo o mandato. Uma vez que disse a minha assessora está à sua disposição. E eu ouso dizer que todos os vereadores desta casa assim o pensaram em algum momento e não o fizeram devido aos acontecimentos do ano passado. E isso não quer dizer, seu presidente, vereador Vantui, vereador Walter, isso não quer dizer que a intenção do vereador era de deixar um assessor sozinho. Muito pelo contrário, era de levar à população o mandato popular, porque, novamente, eu indago vossas excelências, quantas vezes o cidadão entra em contato com o seu assessor. eu posso falar novamente de experiência própria porque eu já estive nos três poderes da República. Já atuei em Câmara Municipal e Prefeitura, já atuei no Governo do Estado e na Assembleia e por pouquíssimo tempo no Congresso Federal e digo claramente, o nosso telefone é o tempo todo tocando. porque o vereador às vezes está em uma reunião, está com o prefeito, está com o presidente da Câmara, está com a Procuradora Geral em um assunto sério que demanda atenção, quem vai resolver é o assessor. Quem vai resolver é o assessor. Vai ligar para o seu assessor. Vai dizer, olha... Presidente, poderia interromper um minuto? Sem problema, vereador. É bom também. Eu estava esperando alguém pedir para suspender. Pedido do vereador Jardim e vamos suspender por alguns minutos. Ô, Leo, peço que pare o tempo, por gentileza. como um minuto? Não. Ah. Obrigado. 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 Só mais um instante, estamos aguardando o vereador Jadir. Que hora não, senhor? Obrigado. 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 Pode prosseguir, Bernardo, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Fazendo um pequeno parâmetro fático do que foi até o momento disposto, nós temos que não houve conduta tipificada processualmente, pois não há provas, apenas uma denúncia. Nós temos que uma regra de tratamento exige que o denunciado esteja, ostente o caráter de inocente até que o processo judicial transite em julgado, tendo em vista que a culpa pressupõe a reprimenda, que exige a preclusão do direito, que só vai ser alcançado quando transitar em julgada a sentença. Não considerando-se que estamos a falar de uma conduta autônoma, pois a própria denúncia narra que os fatos narrados em denúncia são de extrema gravidade. Então, nesse sentido, como causa de decidir, não se pode, o julgador, se valer de um processo para condenar um vereador, uma vez que abre-se precedente para qualquer tipo de processo seja motivo para pedir de cassação de vereador. Na vida pública, especialmente na vida pública, estamos sujeitos a sofrer investigações, a sofrer processos. Pastor Giovanni, vereadora Terezinha, vereador Ricardo Bias, em especial, vossas excelências, que já foram presidentes desta casa, sabem muito bem que qualquer desvio de conduta, não digo moral ou ilegal, mas algo que não se assemelhe à normalidade, é motivo de investigação para o Ministério Público. Eu não estou trazendo fato novo para vossas excelências, apenas expondo uma realidade. E ao dizer que ser processado enseja a quebra de decoro parlamentar, eu estou dizendo que qualquer notícia de fato ao Ministério Público, qualquer enquete civil que envolva o nome de vereador, ou até mesmo do prefeito municipal, independentemente de quem lá esteja, nós estaremos dando suporte para que processos de cassação existam. Aí, a Câmara vai passar da função legislativa para a função acusatória. E isso vai desvirtuar os trabalhos da Casa Legislativa, e isso vai gerar sérias consequências para o futuro. Então, o voto aqui hoje também, além de um conceito de justiça, além de um conceito de ética, nós estamos tratando aqui a garantia da segurança jurídica da instituição chamada Câmara Municipal. Prosseguindo, Sr. Presidente e demais vereadores, novamente me reportando ao processo investigatório do Ministério Público, eu me deparei com uma situação, no mínimo, curiosa. Isso porque, na ausência de interceptações telefônicas que incriminassem o denunciado, na ausência de elementos fáticos que ensejassem uma responsabilização pela prática delituosa que, ora, foi imputada. Eu me deparei com duas diligências realizadas pela Polícia Militar a pedido do Ministério Público, no qual... Ô, Léo, passa para mim, por favor. Pode passar também, por favor. Essa é a primeira... Os vereadores que não conseguem enxergar lá, essa primeira imagem, ela consta das alegações finais que foram entregues a vossas excelências. Está no item... Está no tópico 3 das alegações finais. Eu fiz constar no processo apenas um trecho, um corte da diligência, mas, na síntese, ela relata que a Polícia Militar dirigiu-se ao endereço da assessora e em horário em que, tecnicamente, ela deveria estar na Câmara Municipal. Às 3 horas da tarde. Ô, Léo, passa outra para mim. Então, nessa primeira diligência, no horário em que ela deveria estar aqui na Câmara, ela estava em casa. Na segunda diligência, a Polícia Civil de Minas Gerais, dessa vez foi a Polícia Civil, não foi a Inteligência da Polícia Militar, os investigadores relataram o seguinte, procedemos com os levantamentos atinentes acerca da rota profissional dos investigados, Adriana Aparecida da Silva Santos e demais assessores, com o fito de verificar se os mesmos compareciam à Câmara de Vereadores local em que são empregados. E, às 3 horas, encontrou a Adriana em casa. Eu pensei, meu cliente mentiu para mim. Decidi ir mais a fundo, vereador Vantuí. Ô, Léo, passa de novo. Mais uma. Quando eu acessei os documentos da Câmara Municipal de Nova Serrana, eu descobri que a assessora foi exonerada em 1º de outubro de 2018. E, se vossas excelências retornarem na primeira imagem, verá que a Polícia Militar esteve na casa da assessora em 13 de novembro. Qual a obrigação que a assessora tinha que estar na Câmara Municipal no dia 13 de novembro, sendo que a mesma havia sido demitida em 1º de outubro? Não faz sentido. A fim de embasar o seu argumento, e foi essas diligências que culminaram num segundo depoimento à promotoria, trazida pelo vice-presidente e vereador professor Willian, em maio, agora já, com a Operação Cobold e uma decisão cautelar que, pelo tempo, já se tornou abusiva. Não vou discutir essa questão. Esse depoimento específico só foi convocado, ela só foi chamada devido a essas duas diligências. Eu fui na outra diligência. Realmente, a Polícia Civil encontrou a Adriana em casa, às três horas, descansando, em 11 de fevereiro de 2019. Por ser pessoa idosa, preocupada, já deveria até estar adiantando a pandemia, né, o isolamento social. Por que a polícia não relatou em seu relatório aqui, no Red, na comunicação de serviço número 11 de 2019, por que a polícia não relatou que em 11 de fevereiro a assessora Adriana estava em casa, porque essa não mais era assessora? Por que a Polícia Militar não constou na diligência, na casa da Dona Adriana, em 3 de novembro, que ela foi exonerada em 1 de outubro? O que se tem aqui como causa de decidir é uma situação ilegal, é uma situação abusiva, pois, uma vez que eu, particularmente, não encontrei elementos fáceis de investigação, de interceptação telefônica, dentro do processo do Ministério Público, tudo leva a crer que foram essas as diligências que levaram à acusação, foram essas diligências que levaram ao afastamento do vereador denunciado, Valdir. E digo mais, e digo mais, o afastamento deu-se oito meses após a exoneração da assessora. E na decisão cautelar, que não é objeto, mas eu preciso ventilar essa questão, foi dito especificamente pela douta magistrada da primeira vara criminal, de que o afastamento não só se dava para preservar a instrução processual como manda a lei, mas também para evitar que a prática continuasse a se repetir. Ora, o próprio vereador Jadir, em seu depoimento ao Ministério Público, relatou que, de um tempo para lá, ele via os três assessores do Valdir. Ou seja, quando o vereador Jadir foi ao Ministério Público, a assessora Adriana nem mais trabalhava aqui, mas por quê? Devido às investigações, devido às ilações, devido aos rachos que houveram na Casa Legislativa, o vereador optou para mudar sua linha de atuação. A prova mais cabal é de que, ao dispensar uma assessora, ele trouxe uma assessora que é um profissional do direito, alguém com conversação jurídica, para embasar seus fundamentos, para redigir seus ofícios, para poder elaborar seus projetos de lei. Então, eu peço a vossas excelências que observem com bastante atenção essas colocações feitas aqui hoje, nesta tarde. Se as duas diligências que embasaram o afastamento, a denúncia, se deram em fato muito superior ao da exoneração, nós temos que todo o processo é um castelo de cartas que um simples sopro, tudo pode cair. E aqui, eu ouso dizer, novamente, o Ministério Público, ele erra. A prova mais cabal disso é que, na cidade de Uberlândia, onde o Gaeco afastou praticamente 16 vereadores, ele promoveu o arquivamento de diversos vereadores por erro. Algum de vossas excelências, muito possivelmente, teve notícia do fato. O professor hoje deve ter tido notícia, sim, lê muito, estuda muito, deve ter visto que o Gaeco teve que se retratar com a vereadora. E tudo indica que isso vai acontecer aqui também. Por quê? Dentro do processo de investigação, dentro do processo judicial, sequer foi ventilado que, quando a polícia militar, em 13 de 11 de 2018, quando a polícia se viu com seus investigadores em 11 de fevereiro de 2019, foram até a casa da Adriana, encontraram ela em casa e disseram em visita ao endereço Rua Esmeralda, Bairro Amaral, local este de domicílio da Adriana, fomos recebidos por ela própria, conforme é possível se verificar do registro fotográfico abaixo, como se a assessora, agora não assessora, estivesse ali no cometimento de um ilícito, como se fosse ilícito estar na sua casa às 3 horas da tarde, faquinha. Já são quase 3 horas, eu queria estar na minha, quem aqui não queria? o fato que vossas excelências estão a analisar aqui hoje, não é a situação análoga de dizer que registrou o ponto errado, colocou, porque todo mundo faz, aí eu vou ter que chamar todo mundo aqui, não é um crime, é apenas uma constatação, porque é uma obrigatoriedade e a pessoa no erro, seu presidente, ela o faz, agora, se o fez e a própria Câmara Municipal não questionou, aí nós vamos ter que falar de prevaricação, aí vamos ter que caçar quem é o responsável, porque se o meu cliente hoje for acusado porque as folhas de ponto foram feitas de modo britânico, qual seja, horário fixo, meio dia 18, meio dia 18, eu garanto que se eu for lá agora para pegar as folhas de ponto do ano passado inteiro, vai estar lá, isso não é demérito do presidente, não é demérito da assessoria, nada, o fato é que é uma prática comum, corriqueira, costumeira, e o meu cliente não pode ser pego para Cristo e ser crucificado por um ato de que todos realizaram, deixando claro que não era ilegal, tem de vista que a assessora trabalhava, e se ela trabalhava, o fato aqui é vazio, pelo fato de que ela prestou o serviço, ela prestou o serviço, foi lido aqui nota do tribunal de São Paulo que falou faticamente que prestar serviço fora da Câmara não é ilegal, aí essa decisão que eu trouxe do tribunal de São Paulo, ela vai mais além que o limite da atuação parlamentar é a circunscrição municipal. Então, tecnicamente, se o vereador professor Willian quiser pegar um assessor dele e colocar lá na divisa de Nova Serrana com Araújo, indo aqui para o Bom Despacho, pela lei pode. é moral? Aí é outro questionamento. O que nós estamos tratando aqui, para vossas excelências, é que não houve conduta delituosa, comprovada, que enseje a cassação do meu cliente. Então, nesse momento, eu peço de vossas excelências, em razão de decidir que não deixem de analisar os fatos colocados, não se apeguem a axiomas jurídicos, a colocações impróprias. Isto porque estamos tratando do mandato parlamentar, o voto popular, que é o máximo da democracia. E toda vez que eu puder extinguir esse mandato a revelia do interesse, não adianta dizer que eu vivo na democracia se eu não a pratico. novamente, digo a vossas excelências, a razão de decidir tem que ser fundamentada nos preceitos éticos e de justiça. E a posição ética reclama que meu cliente seja inocentado. E a questão de justiça, senhor presidente, demanda que ele seja absolvido, pois nada foi cometido, nada foi deliberado, nada foi retirado, não houve conduta desonesta, não houve conduta delituosa, não houve conduta desleal. Ai de nós se não fosse a lei e o direito para separar a sociedade da selvageria. O que eu estou pedindo aqui hoje, senhores vereadores, e agora concluindo as minhas falas, não é um simples salvo conduto, é a aplicação da lei. E a lei reclama que o meu cliente é inocente. Pois uma sentença judicial em contrário não existe. E se não existe uma sentença judicial, ele não cometeu crime. E se ele não cometeu crime, não houve quebra de decoro parlamentar. Senhor presidente, agradeço aos membros da mesa, aos vereadores presentes, que até o momento se fizeram. Agradeço e peço mais uma vez a análise do voto, ainda que na mais lide uma convicção política, deve ser dado de acordo com os preceitos morais que cada um de nós carregamos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Diante das falas da defesa, vamos nesse momento proseter a votação, ressaltando que o vereador Dói está impedido de votar nesse processo e será declarado definitivamente afastado do cargo se houver dois terços de votos para cassação, ou seja, nove votos. Aqueles que são a favor da cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues Pereira, votem sim. Aqueles que são contra a cassação do mandato do vereador... Sr. Presidente, só fazer uma correção, o senhor falou Pereira, Pereira é o Valdir Mecânico, é o Valdir Rodrigues de Souza. Valdir Rodrigues de Souza, é porque aqui no... Sem problema, só uma correção. Foi erro aqui de digitação aqui. Vamos nesse momento proceder à votação, ressaltando que o vereador Dói está impedido de votar nesse processo. Será declarado definitivamente afastado do cargo se houver dois terços de votos para a cassação, ou seja, nove votos. Aqueles que são a favor da cassação do mandato do vereador Valdir Pereira dos Santos, Valdir Rodrigues de Souza, votem sim. Aqueles que são contra a cassação do vereador Valdir Rodrigues de Souza, votem não. Peço as contagens das cédulas, por gentileza. Convido dois vereadores, convido o vereador Sandro e o vereador José Alberto. Vamos fazer a contagem das cédulas. Por gentileza, vereador José Alberto, vereador Sandro e a defesa para a gente estar confirmando. Peço o vereador Willian que faça a contagem, por gentileza. Então, são 12 votos. Lembrando que o vereador Dóia está impedido de fazer a votação. Primeiro a ser chamado vereador Cabral. Vamos conferir a urna. Em votação, primeiro voto, vereador Cabral. Lembrando que a votação é secreta e nominal. Segundo vereador, vereador Idalino. Segundo vereador, vereador Idalino. Vereador Jadir. Vereador Pastor Giovanni. Vereador Professor Willian. Vereador Remirto. Vereador Sandro Moretti. Vereadora Terezinha. Vereador Sandro Moretti. Mais uma vez, boa tarde a todos. Como o primeiro dia, a primeira votação no qual o nosso voto foi declarado publicamente, então eu acho que não tem porquê omitir o voto e não apresentar o que foi votado aqui nessa tarde. O meu voto é não, principalmente por essas fotos que foram apresentadas, qualquer um dos vereadores pode olhar no processo, as datas não são referentes às fotos que estão aí no processo. Então nós precisamos ter a consciência tranquila que o trânsito está em julgamento. Então o meu voto nessa tarde é não. Vereador Vantuir. Vantuir. Convido o vereador José Alberto. Vereador Walter. Vantuir. 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 Irei votar agora. Nós, vereadores, embora a votação é secreta, mas não pode haver dúvida do voto da gente, e a gente tem que ser transparente ou sim ou não. Eu não estou aqui julgando o vereador Valdir, não, a pessoa do Valdir, mas sim um vereador. Pelo relato, vereador, da sua assessora, pelo relato dela aqui, eu votei sim. Peço agora que faça a contagem dos votos. Convido o vereador Santo Moretti, o vereador José Alberto, e convido a defesa Bernardo para que faça a contagem dos votos, por gentileza. Primeiro voto. Não. Não. Segundo voto. Não. Terceiro voto teve abstenção. Quarto voto, não. Quinto voto, sim. Sexto voto, sim. Sétimo voto, sim. Oitavo voto, sim. Nono voto, abstenção. Décimo voto, não. Décimo primeiro voto, sim. Décimo segundo voto, sim. Então, nesse momento, o vereador Valdir teve seis votos para cassação, sim, quatro votos, não, e dois votos, abstenção. Nesse momento, o vereador Valdir Rodrigues, ele está, considero que não foi cassado. Não havendo mais outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião. Sr. Presidente, a defesa requer que o senhor determine que a certidão seja lavrada com um pouco mais de urgência, por favor. Sim. Não havendo mais outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.